Olá, sou a Monisa Maciel, educadora, contadora de histórias e escritora. E este é o meu livro Alô, publicado pela querida editora Carochinha, Ilustrações de Matias Talsende. E hoje eu quero fazer um convite muito especial para você conhecer esta aventura literária. Então vem comigo a aquecer a imaginação. Vamos aquecer a imaginação. Qual será o cenário desta história? Será que está frio? Será que está calor? Será que é de dia? Será que é de noite? Será que tem cheiro nesta narrativa? Todo mundo junto comigo, aquecendo a imaginação, na potência super, hiper, mega, master, plus, advanced power. Conseguiram? Ah, então vamos lá. A savana é o cenário desta história. E bem no meio da savana tinha uma vila, onde habitavam muitos animais. Os animais eram muito festeiros. Estuc, 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 estuc. Eles viviam festejando durante o dia. E a festa era tão boa, tão boa, que chegava até a noite. Os filhotes adoravam. Brincavam correndo para lá e para cá. E a dona zebra, a dona zebra cuidava da culinária. E fazia uma comida saborosa, deliciosa, apetitosa, gostosa. O leão, com o seu violão, cuidava da cantoria. Blem, 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 blem. Durante o dia, os animais cuidavam das suas atividades. Mas, certa vez, começou a acontecer algo estranho. Eles viram que a casa da dona girafa andava muito esquisita. Todo dia acontecia algo novo. Teve um dia que as paredes balançavam e estremeciam. E no outro dia... Imagine que as luzes acendiam e apagavam. Piscavam o tempo todo. E no outro dia... Saia confetes pelas janelas. Bolinhas coloridas voavam. Bom, aquilo causou muito estranhamento. Então, os animais fizeram uma reunião. E foi o maior. Blá, blá, blá. Vocês conseguem falar comigo? Blá, blá, blá. Blá, 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 blá. Bom, eles decidiram investigar. Então, todos ficavam muito, mas muito atentos. Procurando por todos os cantinhos e espaços onde poderiam encontrar uma pista para solucionar esta dúvida e questionamento dos animais. E procura de lá, procura de cá, procura de lá, procura de cá, procura, 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 procura. Até que, finalmente, descobriram o mistério. Quem fazia toda aquela confusão era os filhotes da girafa. Eles eram bem educados, mas eram muito, mas muito travessos e arteiros. Bom, o tempo foi passando e, certo dia, Dona Girafa estava andando. Anda que anda, anda que anda, anda que anda, vai, todo mundo. Anda que anda, anda que anda, anda que anda, vai. Ela andava tranquilamente, quando, de repente, encontrou o elefante. E o elefante, então, parou para conversar com Dona Girafa e disse para ela, Ora, Dona Girafa, outro dia liguei na sua casa. A Dona Girafa já foi esticando o seu pescoço longo, imenso, enorme, gigante. Foi ficando com o olho arregalado, com o pelo arrepiado e muito preocupada, porque ela sabia que os filhotes eram muito travessos, viravam a casa do avesso. E ela, então, perguntou, e o que os meus filhotes responderam, o elefante? O elefante olhou para ela e disse, é, é, nem te conto, todo mundo, nem te conto, nem te conto. Vocês conseguem fazer junto comigo, chacoalhando o ombro? Vamos lá? Nem te conto, todo mundo, nem te conto. Mais um pouquinho, nem te conto. A girafa ficou muito, mas muito curiosa. Ela já imaginou mil coisas e o tempo foi passando. E certa vez, a girafa estava passando próximo ao rio. Estão ouvindo o som das águas? E chegando ali, ela encontrou a hiena. E a hiena falou para ela, outro dia, liguei na sua casa e você não estava e seus filhotes atenderam. Foi o que bastou. A girafa esticou o pescoço, ficou preocupada com o coração acelerado, o olho esbugalhado, imaginando mil coisas e perguntou, o que os meus filhotes falaram? A hiena olhou para ela, olhou de novo e respondeu, nem te conto, todo mundo, nem te conto. Mais uma vez, nem te conto. Ai, a girafa estava desesperada, angustiada, curiosa. Afinal de contas, o que os seus filhotinhos andavam falando no telefone? Foi quando a dona girafa parou e ficou pensando com seus botões e, finalmente, ela teve uma ideia. Ela decidiu ligar para a sua própria casa. Ela vai tentar descobrir esse mistério e ligou para a sua casa. E o telefone estava ocupado. O plano da dona girafa não deu nada certo. E por onde a girafa passava, os animais diziam, liguei na sua casa, você não estava, o seu filhote atendeu. E ela perguntava, e o que eles disseram? E a resposta era, nem te conto, todo mundo, nem te conto. Mais uma vez, e assim, acontecendo muitas vezes, liguei na sua casa, tentei falar com você, hoje telefonei para você, e você não estava, e seus filhotes atenderam. E a girafa perguntava, e o que eles responderam? E a resposta era sempre essa, nem te conto. Todo mundo, nem te conto. Mais uma vez, nem te conto. Foi então que a girafa decidiu ter um outro plano. E ela foi até a sua casa, escondidinha, caladinha. E ela ficou ali, parada, calada, escondida, bem quietinha. Aguardando o momento que finalmente o telefone tocasse, e ela descobrisse este mistério, que estava deixando ela de olho arregalado e pelo arrepiado. E ela esperou, ela esperou, ela esperou, ela esperou, ela esperou, ela esperou, até que... Alguém ligou. E os filhotes vieram correndo, esbaforidos, pulando, saltitando como pipoca. E, neste momento, a girafa ficou com o coração acelerado quando um dos filhotes atendeu o telefone. O filhotinho disse, alô, pois não? Posso te ajudar? O filhote atendeu o telefone de uma forma gentil. Mas não era uma forma gentil qualquer. Era a forma mais gentil do mundo. Alô, pois não? Você deseja falar com a minha mamãe girafa? Ela não está. E a girafa ficou orgulhosa. Lembrou-se de todas as gentilezas e delicadezas que ensinou para os seus filhotes. E viu que não tinha motivo para tanta preocupação. Agora o seu coração vive acelerando e pensando, alô, pois não? Alô, pois não? E esta história adorei contar. Se você gostou de ouvir, uma palma pode dar. Quem gostou, bate palma! Um beijo grande no coração e até uma próxima contação. Tchau, tchau!